E eu falo isso para os meus alunos muito, seja júnior, seja muito júnior, porque ser júnior durante um ano e pular para pleno, eu posso te garantir uma única coisa, vai ter muito pleno te dando uma apertada. Seja bem-vindo a mais um aprendizado curtinho do AJ aqui para você no seu YouTube. Quando vou ser sênior? Uh lá lá, marmojela, não sei. Porque basicamente depende de milhares de fatores, inclusive o UX Team, foi ele, ele fez um vídeo maravilhoso sobre senioridade, recomendo vocês darem uma olhada lá. Você tem trabalhado, cumprido com seus objetivos anuais? Porque quer queira queira, qualquer empresa que você entrar, você vai ter um KPI ali, um Performance Indicator, você vai ter um objetivo, um K Results ali, você vai ter um KPI, um OKR, você vai ter. Ou seja, você tem seus objetivos anuais, você está cumprindo com eles ou não? Quando vou ser sênior? Já começa a dar uma olhada nos seus objetivos. Outro ponto, você tem gerado resultado e impacto na empresa? Impacto no seu time? No produto? Porque quer queira queira, a gente precisa entender uma coisa aqui. Ser UX designer, UI designer, desenvolvedor, PO, PM, Product Designer, não é só sobre fazer o que é te pedido para fazer. Não, 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 não. Aí tu é um robô. Aí o AI vai te substituir mesmo, aí tu tem que ter medo. Agora, você está trabalhando para atingir novos resultados, novas métricas de impacto para o seu time, para o seu produto, para a sua organização? Se sim, pronto, estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos chegando ali no sênior. Seu time te vê como uma referência? Ah, Jota, mas isso é necessário? Quer queira, quer não é. Porque para você começar a escalar como líder em design, porque quer queira, quer não, o sênior já está ali, próximo de uma liderança em design. Se você quer ir para esse rumo de liderança em design, você precisa ser a referência do seu time. Seu time confia em você? Seu time chega em você e fala, ó, Marcela, eu estou precisando de um feedback aqui, me ajuda com esse produto. Gustavo, eu queria muito receber sua perspectiva de UI aqui no meu projeto, que eu não sei, tu é um cara forte em UI, eu queria saber se eu estou fazendo bem. As pessoas vêm até você, é importante que isso aconteça. Ah, Jota, mas isso é ego, isso é vaidade, blá, 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 galera, né, vocês estão muito soft, nós estamos numa geração que eu vou te falar um negócio. Isso tem que acontecer, pessoal. Não existe líder em design que isso não acontece, porque senão é o líder em design para ele mesmo, pô. Um líder em design, ele é um líder para o time, para o produto, para a organização. E as pessoas precisam perceber isso, as pessoas precisam perceber, é como se fosse um imã. As pessoas precisam se sentir atraídas pela sua decisão, pelo seu poder de UI, pelo seu poder de UX. Por exemplo, eu tenho uma researcher que ela é lisa na parada, lisa. Tu pode chegar nela do nada e falar, Ana, é o seguinte, eu estou com uma ideia aqui. Ela já fala, esquece, tu vai fazer isso, isso, isso e isso. E aí tu, era mais ou menos isso que eu queria. Ela é a referência da empresa quando a gente fala em pesquisa. Não tem ninguém que não vai nela. Até os pesquisadores vão nela e ela nem é sênior. Você está achando que vai acontecer o que com a carreira dela? É claro que ela vai virar sênior. É claro que ela é enxergada pela organização como uma pessoa que tem uma certa técnica, tem qualidade no que faz. Então não é sobre ego, é sobre trabalho, é sobre resultado. Perfeito? Próximo, você está mentorando alguém? Aí não é para o júnior, é ali para o pleno, entendeu? Para o júnior também eu acho que cabe. Você colabora com outro júnior? Porque talvez não seja mentoria a palavra certa, mas seria você colabora, você auxilia, você executa novas decisões laterais ali com o seu time? Isso é muito importante. Quando eu era júnior, eu evoluí para um mid-level. A Chloe, vocês conhecem a Chloe, já fiz live com a Chloe. A Chloe entrou no meu time e ela era júnior. Eu era mid, tinha acabado de ser promovido. Ao mesmo tempo, por que não? Chloe, você precisa saber de alguma coisa? Preciso. Eu acho que eu posso te ajudar. Eu acho, não sei, mas eu acho que eu posso te ajudar. O que você precisa? Ah, eu preciso fazer isso aqui. Não, vamos fazer junto aqui. Vamos fazer junto. Vamos ver se a gente consegue fazer junto. Vamos fazer junto. É importante você começar a ter essa perspectiva de abrangência da sua profissão. Porque a sua profissão não é só apenas execução. Pode ser que seja? Pode, mas aí vai te dar um trabalho para tu escalar na tua carreira. Então é importante que você tenha essa colaboração. E essa colaboração, quer queira, quer não, ela é essencial para você aprender. Ué, Jota, como assim? Eu estou tentando ensinar e eu vou aprender? A melhor forma de aprender é ensinando. E eu vou te falar, desde que eu iniciei a Design Circuit, que eu tive que escrever para vocês aula por aula, básica, me fez aprender demais. Nossa! Porque você tem que ler tudo de novo, você tem que exercitar aquela mentalidade do zero, do básico, da teoria, do roots mesmo, do que é UX, do que é UI. Você aprende. Então ensinar é aprendizado. Você tem recebido feedback e procurado feedback? Você quer ser sênior, pô. Sênior sem feedback? Eu não conheço. Sinceramente, aí só o pessoal que faz aí os postos do carrocél. Mas eu não conheço. Sem saber dar feedback? E sem saber receber feedback? Não tem. Principalmente quando a gente fala de feedback em Radical Candor. Basicamente, se tu não souber dar feedback num posicionamento de Radical Candor, que é entender a estrutura de um feedback, a estrutura de agressão, a estrutura de empatia, a estrutura de conexão e rapport, como é que tu vai virar sênior? Não tem como tu virar sênior desse jeito não. Sênior, você quer queira, quer não, você vai ter que saber dar feedback, negativo ou positivo, e você vai ter que saber receber feedback, negativo ou positivo. E aí tem gente que vai falar assim, receber feedback é fácil, AJ. Não é não, é uma arte. Ou a galera que eu passo feedback na DC e começa a argumentar e tentar responder. Não é o debate. Feedback é feedback. Tá ali o nome. Senão eu chamava debate. Entendeu? Senão a gente tava num palanque discutindo. Nós não estamos num palanque. É feedback. Eu te passo, tu escuta, tu anota e tu executa depois. Amém. Você leu a descrição, agora vem, porque vocês não estão abrindo muito o LinkedIn. Você leu a descrição da vaga superior à tua vaga? Você sabe o que é que eu preciso? Você sabe o que é que você faz e o que você não faz para poder estar nessa vaga? Eu tô vendo um monte de vocês agora assim, ó. Carai, fiz isso não, ué. Tinha que fazer? Ué, mas como é que tu vai virar sênior se tu não sabe o que é um sênior? Como que tu vai virar um líder se tu não sabe o que é um líder? O que as empresas procuram num sênior? O que as empresas procuram no líder? Porque tu tá 10 anos na empresa? Vai acontecer não. Seu manager, seu diretor, seu líder já chegou em você e falou o seguinte. Chegamos no final do ano, seus objetivos foram cumpridos. Queria te parabenizar. A partir do ano que vem, você vai ter um título de pleno product designer. Isso aconteceu ou não? Porque eu vejo uma galera aí na internet que, assim, do nadinha, passa o fim de semana, na segunda-feira troca o título porque quis. Que doideira é essa que vocês estão indo? Porque se alguém não validou que tu é sênior, da onde é que tu tirou que tu é sênior? A Jota, então, todas as suas promoções aconteceram dessa forma? Sim. Algumas por e-mail, algumas pessoalmente e algumas da forma mais esquisita possível que tu imaginar. Que é tu receber uma ligaçãozinha do HR, sexta-feira, 9 horas da noite. Inclusive, a minha última foi assim, sem zoeira. Minha esposa deu até risada. Por que que eles estão te ligando? Tu tá demitido? Eu tava passeando com um cachorro, o telefone tocou, HR. Só pra gente deixar registrado, são 9 horas da noite. Não, não, só pra confirmar que a partir de segunda-feira tu começa a executar com um head product design. Parabéns, tá aqui seu salário, a gente vai te enviar um e-mail com letter, tudo bonitinho. Assina pra gente o contrato de imediato pra você começar a executar na segunda-feira. O jogador ficou mais caro. Eu sei que algumas pessoas vão discordar de mim completamente, vão falar É, nem existe isso, porque não sei o que. É, eu queria ver qual é o líder em design hoje, dentro do Brasil ou fora do Brasil, que não teve virtual de passagem. Tu olhar no Uber, Airbnb, nós estamos falando da galera pesada, Mercedes, Sony. Nós estamos falando de Meta, nós estamos falando da galera pesadona. Mas não teve um que escolheu o título. O diretor precisa validar que você foi promovido, que você evoluiu como profissional, como pessoa, que você agora tem um novo título, novas responsabilidades. Até porque tu vai evoluir, do nada. Cartola, pen, sênior. Quais são suas novas responsabilidades? Tu não sabe. Tu vai continuar fazendo a mesma coisa que tu fazia antes? Não é assim que funciona. Porque quando eu fui promovido, é aqui, ó. Tem um e-mailzão, novas responsabilidades. A partir de agora tu não faz isso. A partir de agora tu faz isso. A partir de agora eu quero ver mais esse lado seu, menos esse lado. A promoção, ela acontece por uma avaliação interna da empresa ou do time. Muitas vezes dos dois. E por fim, jamais eu me preocuparia com essa pergunta quando vou ser sênior. Porque assim, se você realmente trabalha e gera resultado, sabe o que tá fazendo. Vai acontecer agora, vai acontecer depois, mas vai acontecer. Você não tem que ter pressa. Porque a pressa, ela é a inimiga da sua execução e da sua qualidade. E eu falo isso para os meus alunos muito. Seja júnior. Seja muito júnior. Porque ser júnior durante um ano e pular para pleno, eu posso te garantir uma única coisa. Vai ter muito pleno te dando uma apertada. Legal numa reunião. Mas legal. Porque ser júnior faz parte da construção. Faz parte de errar, destruir, deletar um arquivo na segunda-feira, entendeu? Tirar um almocinho de quatro horas, empresa pegando fogo. É júnior. Júnior é para isso. Júnior é para aprender, para quebrar a cabeça, para destruir um negócio, para deixar um diretor preocupado. Você precisa ser júnior. Você precisa receber o maior volume de feedback possível. Para quando você começar a galgar esses passos aí da liderança e do crescimento profissional, você esteja preparado. Porque quanto mais em cima, mais porrada. Mais responsabilidade. Mais execução. Mais qualidade. Mais exigência. Não tem nada que é menos. Nada. Foi para cima. É só problema. Mais em cima. É mais problema. Não diminui. Só aumenta. Entendeu? Ah, eu fazia 600 coisas. Mas tu vai fazer 900 agora. Ah, mais um level. Agora é duas mil coisas. Ah, eu tenho cinco objetivos anuais. Eu tenho 43. Cinco. Porra. Cinco é... Minha segunda para minha terça. 43. Ah, cada seis meses. Cinco. Ah, não. Mas aí cinco é... Como líder, 43 no mínimo. O meu diretor deve passar de uns 60. Então, quanto mais em cima, mais problema. Quando vou ser sênior, a resposta está aí para vocês. Não se preocupe com isso. Trabalhe. Execute. Gere qualidade. Tenha ego nos seus limites. Tenha orgulho nos seus limites. Que em breve, obviamente, o seu tempo chega. Porque chega para todo mundo. Algumas pessoas demoram mais tempo. Algumas pessoas demoram menos. Eu nunca entendi o porquê. Ou porque sim. Ou porque não. Mas acontece. Algumas pessoas estão mais dispostas a evoluir. Outras pessoas estão menos dispostas a se sentir desconfortável. Então, se sinta desconfortável. Que o crescimento vem. E vem com o tempo. Perfeito? Até a próxima dica do AJ. Fui.